Oi meus amores, boa noite, sejam bem vindo a mais um vídeo. Tô começando a lhe de uma noite, estranho, não é? Mas eu tenho uma coisinha para vos mostrar hoje. Quando tive trabalho, hoje passei nas compras e fui comprar lérfis porque eu fiquei a namorar uns calções. Na verdade, este cinto é do meu trabalho e eu esqueci-o. Gente, fiquei a namorar uns calções que tinha dois botões, só que não gostei de me ver com eles, sinceramente. E então passei lá, só que fui experimentar, não gostei de me ver com aqueles calções. Acabei por comprar dois setiãs desportivos, um conjunto, ficou 10€. Comprei aqui este kai kai para usar debaixo dos vestidos e da roupa, gastei 13€ e já tenho setiãzinho desportivo, bem confortável. tal, já não tinha, por isso é que eu estou a iniciar este vlog, depois mostrar as minhas comprinhas. Amanhã vou-te a gravar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, na verdade já é quase boa tarde, já é meio dia, eu vou agora entretanto almoçar, a bonizinha está aqui, está bem animada, estou aqui a parar a carga da bateria, o dia está bem lindo, eu só comecei a gravar agora, nem o dia, é senhor de praia, não é? Completamente limpo. Então comecei a gravar agora, já estou farta de fazer coisas, acordei cedo, era um sete, mas amanhã não apanhei a câmera mesmo, não tinha vontade mesmo de gravar amanhã, estava na ronha a tentar acordar com calma, e é isso meus amores, se eu ficar doente, penso eu, fiz chazinho para ir bebendo aos poucos. Ontem apanhei tanto frio de manhã no trabalho, estava aquelas correndo de estar, então estou a sentir aquela garganta meio acaranhada, e o nariz meio que esquisito, portanto eu se calhar à tarde vou comprar um medicamento sem gripe, ou antigripine, qualquer coisa, para ver se alivio estes sintomas do início. Espero que não fique, porque não me apetece nada ficar agora doente. Meus amores, já tive a editar vídeo, finalmente já está aqui a baixar, está a converter, agora vou levar aquele chão da cozinha que está mesmo na lona a precisar, preciso aspirar esta casa toda, toda. Quando digo toda é chão, está com aquele pó, enfim, não sei se sei de fazer agora de manhã, sei de fazer à tarde, já estendi aquela roupinha também, era aquela roupa da semana, agora estou de folga hoje, portanto hoje é quarta-feira, nem sei que dia da semana, porque trabalhei segunda e terça, exato. Agora estou a falar quarta, quinta e sexta, fim de semana ainda não sei, ainda não tenho um horário de trabalho, mas há a partir de assim, olha a bateria a descarrar. Esta bateria está viciadona, viciadona meus amores. O tempo melhorou bastante, estava andando ali de volta do canal, embora esteja vente, agora vamos mostrar como é que está. Agora esteja vente, mas não estava para ver, tenho que ser cortada, e eu estou mesmo que nem a ficar doente. Estou a comer um par às sete de mal de manhã, mas acho que não está a fazer efeito. Agora vou pescar, vou papar, que ainda não me sei, mas ainda vou ter que me vestir para ir lá, ou pescar o remédio. Estou mesmo, um borrador, vou papar a massinha, o restinho de ontem, se cabe a comer uma sopinha bem quentinha, o que é que vocês acham? Deixe-me um comentário, como é sopá, como é sopá. Aliás, sim, tudo o meu nem está a dizer, mas é isso, vou comer o meu creme de cenoura, exatamente. Meus amores, como vocês estão, já são dez e meia, estou farta de limpar a casa. O dia está assim a limpar, está mesmo que a limpar. Está bem calminho, coisa, é feriado, não há carros. Mas, eu estava aqui, estava aqui a secar este chãozinho, a boninha está ali, portanto, está tudo limpinho, graças a Deus. Vocês vão ver, eu limpei ali, ainda tenho que apanhar ali aquele lixo. Já limpei lá dentro, olha, este chão até brilha. Tenho que passar aqui, porque ela às vezes faz aqui o xixi nesta zona, então tenho que passar ali o esfregãozinho. E, está limpinho, está cheiroso. Agora, vou lavar a cama dela, vou lavar o bebedouro e a loicinha está lavada. Antes para hoje, não sei se me pertence ir à natureza. Provavelmente ir à natureza, porque ontem nem esqueci de casa. Hoje, a correr era sete e pouco da manhã. Ainda não tenho, assim, grandes planos em mente, mas até sim, algo calmo. Não acontece aquela loucura de shopping, de confusão, enfim. Precisava de lavar o carro, mas também não sei se estou com grande vontade. Mas, é isso, a bonizinha está aqui, já papou. Eu, estou naquela, não vai bem. Estou meia que doente, meia que a pingar, mas uma coisa mesmo muito mínima. Pode ser que não vá ficar, não sei. A gripe é improvisória. Tanto, tanto pode bater mesmo a gripe forte, como não bater. Estou farta de transpirar, mas não sei. E estou sempre assim com aqueles calores, sabem. Tipo, vou agora apanhar este lixo e é isso. Depois, agora ali o telefone a carregar. Já tomei banhoca. Não lavei este cabelo, porque também não é preciso, não é? Tipo, o cabelo está arranjado. Já tenho ali a toalha para estender. Já lavei aqui o douro e a mantinha da mão. Está ali a secar. Ela está aqui toda animada, não é? Qual vou fazer a minha paródia? O que eu vou fazer é salazinha de tomate. Não sei se não como um pão. Não. Tenho aqui massa. Massinha. Com mozarela por cima. And... O que é que eu... Ah, moleste. O nosso mol. Já bebeu. Petece-me. E não sei o que é que eu vou comer. Com mozarela. Se calhar medo só mozarela com dois ovinhos, não é? Tenho medo que esta futeja estragada, sabem? Talvez não. É... Eu amo mozarela. Sou lícia dona por mozarela. Vocês já repararam, não é? Nas minhas compras têm sempre. Vocês vão ficar aqui enquanto eu estou naquela receita. Senão eu não faço nada. A minha saga desta manhã foi resolver problemas. Porque fui ao banco. Porque já recebi o meu salário. E aí fui ao banco. Quando eu fui ao banco, paro que o cartão estava despendo. Recebi logo aquela mensagem, não é? Porque não é permitido efetuar operações. Então, quer ver o que aconteceu. E eu já percebi o que aconteceu. O meu cartão expirou. Ou seja, hoje é feriado. Cartão expirado. E agora só consegui lá amanhã. E eu era para fazer um pagamento hoje. Porque precisava do cartão para fazer esse pagamento. E não vou conseguir fazer. Basicamente é isso. Porque amanhã tem que ir bem cedo lá. Para elas não solverem essa situação. Saga, de cordelos 8 e tal. Bem emocionada para fazer com o pagamento para comprar um ticket online. E o cartão não está associado. Portanto... Portanto... Estou-me a liar. Acho que sim. Será? Será? Parece? Não. Não está alto. Não? Ainda não. Resumindo. Estou à espera de uma chamada. Sei que eu estou a ver. Resumindo. Amanhã consigo fazer o pagamento. Talvez. Porque tenho que ir comprar outro cartão. Porque aquele cartão passou a data de validade. E assim do nada ninguém reparou-me na cena. Só mesmo com a Susana. O cartão bloqueado. Não é para fazer o pagamento. E como é uma viagem. O preço está sempre a oscilar. E o momento é que suba bastante. Mas talvez andam de um dia para o outro. Talvez não. E é isso. Vamos fazer a almoçada. Não olhem este pratão. Porque eu estou com uma fome. Pus mozarela, macarrão e tomate aqui. Tudo junto. Mais o meu semolzinho de ananás. Que é o meu favorito. Bora que bora. Antes que eu era à casa. Eu fui ao cadaval. Mas nem vos mostrei o que é que eu fui fazer. Porque eu esqueci-me da câmera em casa. Na verdade não fui esquecer. Eu era para ir só ali ao continente. Pescar. Se a gripe. Estou-me a sentir bem congestionada da gripe. Mas fui comprar isto. Era para ir a pé. Depois entretanto. Estava calor. O meu descer a pé. Agarrei no carro. Entretanto agarrei no carro. Olhei para a gasolina e disse. Não. Eu tenho que ir abastecer. E como eu costumo abastecer no cadaval. Que lá tem cartão. Então segui viagem. Só que já não vim para casa. Então vamos mostrar as comprinhas que eu fiz. Então comprei massa quebrada. Eu ia dizer folhada. Não descobrá-la. Vocês já vão perceber porquê. Porque eu vou fazer aqui uma tartezinha flã. Para me apetecer. Comprei estes croçãzinhos para comer amanhã. Para almoço. Comprei aqui. Surpresa. Para fazer massinha chinesa. Como deve ser. Não é aquela massa grossa. Comprei aqui o de farinha de aveia. Para as panquetas. Comprei aqui puré de batata. Que já não vinha. Comprei um de choco. E comprei uma cena que já não tinha há muito tempo. Para fazer até farinha de milho. Portanto. É tão bom. É igualzinho a puré. Mas bem melhor. Sério. Porque não tem sabor. Não sabe a nada. Para se experimentar eu não sabe. Mas eu amo farinha milho. E é isso. Mas eu não acho. Agora vou a tomar estas coisinhas todas. Gastei 12 euros nisto. Não comprei carne. Não comprei peixe. Tudo bem nada. Vou organizar então. Vou esconder aqui. Para ganhar mais espaço. Porque tenho aqui. Isto vocês estão a ver. Tocinha da Jani. A minha manteiga de amendoim. Este mês é só que usei. E assim já vou ficar assim no meu trabalho. Porque eu ainda não sei para o meu deparar. Ainda não tenho horário. E é isso. Vou relaxar. Está muito calor. Gente. Foi a primeira coisa. Foi chegar. E pôr-me à vontade. Na rua. Está. Um sol de verão. Nem de sol. Está um dia de verão. Estão 26 graus hoje. Está um dia de verão. 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 já está engrossada só que não é Não é difícil, né? Vamos lá. 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 Vamos lá.